Quanto custa ajudar alguém? Todas as economias de anos? A venda da única casa? Ficar longe de amigos e parentes? Cansados de ver notícias ruins na TV, o casal Yara e Eduardo Xavier decidiram vender tudo e sair em uma viagem de 5 anos buscando diferentes ações de pessoas que ajudam umas às outras sem pedir nada em troca. Eles já percorreram mais de 190 mil quilômetros em diversos estados do Brasil. Eles chegam na cidade, perguntam sobre o projeto, conhecem e o registram. Já foram catalogados mais de 900 projetos do bem. Uma iniciativa que foi motivada apenas pelo amor, sem patrocínio, vínculo político ou religioso. A viagem não irá parar no Brasil. Já que Yara e Eduardo planejam percorrer outros países em busca de bons exemplos, mostrando que não é preciso muito para tornar o mundo mais bonito.